A Mochi Despertada é muito mais complexa do que você imagina E ela guarda várias curiosidades escondidas Então hoje eu vou mostrar pra vocês todas elas E eu tenho certeza que você nunca mais vai usar a Mochi do mesmo jeito depois desse vídeo E a primeira coisa é algo que a maioria de vocês já conhece Mas muita gente não sabe que o X tem duas variantes de ataque Quando a gente tá no chão que a gente lança esse ataque aqui E quando a gente tá no ar que a gente lança um ataque assim A segunda coisa é mais um detalhe da fruta que pouca gente percebe Na primeira vez que você usa o X no ar, você ataca com a mão esquerda E na segunda vez você vai atacar com a mão direita E assim por diante, você sempre vai atacar com a mão contrária da que você usou da última vez Eu acho que esse tipo de coisa deixa a fruta bem daorinha e pouca gente percebe O rende de ataque do X vai muito alto Então vocês tão vendo aquele cara bonitão ali em cima? Saca só a distância que eu tô dele Daqui eu consigo mirar o X ali na base E pega ele lá de cima Obrigado pela ajuda no vídeo, Hidro Que é isso, Hidro? Disponha A gente pode pegar mais do que 7 NPCs com o X da Doe E na segunda versão do ataque também E isso pode facilitar muito na hora de farmar Você consegue mudar a direção do ataque do V muito rápido sem perder nenhum personagem Eu saio arrastando eles junto com o ataque, isso é muito satisfatório Se você segurar o clique da Doge Você faz ele ir muito mais longe e dá mais dano Primeiro sem segurar E agora segurando Só com um clique o soco veio até aqui mais ou menos Segurando ele chegou até a cabana Agora olha a diferença do dano Só com um clique Eu dei 1987 Agora segurando Dei 2833 Vale muito mais a pena você segurar o clique O F da Doge destrói árvores Você literalmente sai passando por cima de tudo que tiver na tua frente Na real quase tudo Porque cogumelo ele não destrói Aparentemente cogumelo é mais resistente que árvore O F também dá dano nos personagens Se você passar por cima deles você vai conseguir dar dano neles E isso é muito da hora Porque você simplesmente ignora tudo e sai por cima O F tem um detalhe de splash quando ele cai no chão E o C também tem Só que ele é maior O F da Mochi despertada escala as paredes muito lento Mas se você usar o F dela não despertada Ela sobe bem mais rápido Olha essa velocidade cara Meu Deus Dá até uma bugada aqui Eu vou dar aqui até ali em cima em segundos Uh Olha essa velocidade cara Ela vai devagar aqui Mas na hora de subir É quase que instantâneo Com a Mochi você consegue fazer um combo hit e kill Se você usar seguido as habilidades do X V C E Z E Z Só que fica bem melhor se você usar algum estilo de luta pra estudar o inimigo primeiro Porque afinal ele não vai ficar parado A Mochi despertada tem efeito de logia mesmo sem o haki da observação ativado Vem cá bobão me acerta É não consegue né É eu sei é difícil Daí o NPC vai ficar te atacando aqui pra sempre e você não vai tomar nenhum dano E antes pra eu ter o efeito de logia nela eu precisava estar com o haki da observação ativado A Mochi despertada é a fruta com mais ataques do jogo Ela tem todos os ataques que uma fruta normal teria O Z O X E o C Uou O V dela Que é muito irado O F Que dá dano E sai arrastando os personagens Além de ser usado pra locomoção O clique dela E a variação do X Totalizando 7 ataques Antes dela a fruta com mais ataques era a Fênix Mas acabou ficando pra trás por causa da variação do X que a Mochi deu O F da Mochi pode andar sobre as águas Mas isso provavelmente você já sabe Mas o que provavelmente você não sabe É que ele também funciona na lava Você pode andar aqui livremente em cima da lava Com a sua Mochi despertada Bom que se tiver frio você ainda se aquece E por último e mais importante É que se você deixar o like e se inscrever no canal A sua Mochi vai dar 3000% a mais de dano Pode testar Mas e aí Faltou alguma curiosidade? Quais dessas vocês não sabiam? Comentem aí embaixo Mas o vídeo foi esse Um beijo Um abraço E falou Tchau Tchau